Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. E falando em polícia militar, agora à tarde teve a operação, hein gente? O início da Operação Natalina, período de férias. A operação será desenvolvida com atividades da polícia ostensiva nas diversas modalidades. São várias operações de caráter preventivo voltadas à imposição de obstáculos e ocorrências dos delitos. Os militares vão ficar nas principais ruas, avenidas e praças aqui de Poços de Caldas. Angélica Azucalcicas, nós dois comigo, tropa de elite. Boa noite, conta tudo aqui pra gente. A abertura oficial da Operação Natalina da Polícia Militar aconteceu por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira, na Praça Pedro Sanches, bem no centro de Poços de Caldas, com praticamente todo o efetivo. Essa operação deve se estender até o começo de 2020, em janeiro, nas férias. São várias ações para coibir a criminalidade nesse período de festas e férias, onde o fluxo de pessoas é maior. A Operação Natalina é um esforço que a Polícia Militar faz ao transferir os seus policiais que trabalham no serviço administrativo e também estão participando de cursos para fortalecer o policiamento no centro da cidade. Aqui em Poços de Caldas nós temos essa característica do comércio, inclusive tendo seu horário de funcionamento alterado e a Polícia Militar tem que estar atenta a essa situação para fortalecer a segurança pública no município. Durante o evento também foram entregues novas motocicletas que vão auxiliar diariamente no trabalho de segurança pública. As motocicletas foram adquiridas pela nossa unidade para fortalecer o policiamento. É um serviço diferenciado que nós estamos colocando aqui em atividade na cidade de Poços de Caldas através do GPMOR, um grupo especializado de pronta resposta e atua de forma motorizada com motocicletas. Elas vêm agregar o nosso serviço. Além do que, nós temos essa suplementação do policiamento com o policiamento aéreo através da aeronave Pegasus que pode nos apoiar a qualquer momento. E muitos poços caldenses também puderam passar aqui pela praça e acompanhar o lançamento desta operação e disseram se sentir mais seguros com as ações da Polícia Militar. Dá mais segurança para a população, né? É legal, sim, eu gosto disso aí. Os policiais estando na rua, mostra o trabalho deles também, né? E para a população também, né? Sentir protegida, né? É uma data tão linda, né? Então temos que ter mesmo, sair tranquila, voltar para casa tranquila e sabendo que nós estamos com eles aí para dar uma força para a gente, né? Então é isso. Como sempre, eu e Marcio Pinto estamos de plantão. Bacana, hein? Bacana. Bem-vinda aí nessa frota e que bom a visita do governador essa semana aqui em Poços de Caldas também.